Dia 7 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias, para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Foi nos 52 dias que eu coloquei no meu propósito. Eu sou atleta profissional e dentro do ramo de atividade que eu exerço, que é o skate, tem uma cultura de assinar promoda. O promoda é quando você coloca o seu nome em algum produto específico. Nesse caso era um tênis. Quando foi no dia 20 de agosto, mais ou menos, eu fui até a empresa. Quando eu cheguei na empresa, depois de ter orado pelo projeto, feito o jejum e tudo, quando eu cheguei na empresa eles meio que fizeram umas brincadeirinhas, uma conversa e tal. Quando eu fui ver, estava pronto o tênis. Não era mais, não foi nem assim a vamos desenhar, não estava pronto, eles me mostraram o protótipo e tudo. Só que no meio do projeto do 52 dias, durante ele, foi feita a produção do tênis, mas eu não sabia. Quando eu cheguei lá já estava pronto, então eu tirei disso que foi através da minha fé, foi através do que eu plantei e eu colhi o bom resultado. Qual que é a expectativa agora para 2019, dia 7 de julho, abertura do propósito de fé dos 52 dias, 2019. Qual que é a expectativa? A expectativa, desde o início do ano, tem que ser um ano melhor que o outro, cada projeto tem que ser um projeto com mais conquistas que o outro e esse ano não vai ser diferente, tenho fé, vou praticar ainda mais o que eu venho praticando, vou me dedicar ainda mais a minha fé, vou pôr a minha fé mais à prova e vou fazer pedidos e orar por coisas cada vez maiores e tenho fé em Deus que eu vou receber. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé, pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 7 de julho, propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida.